Cano, eu vou escalar um time que me deu uma raiva desgraçada, no Pacaembu, com Pelé e tudo, 5x3 para aquele time do Náutico, eu achei que nós íamos ganhar de 11x0. Quem era o time? O técnico era o Duque, a Bifereira, Lula, Gena, Mauro, Fraga e Clóvis, Salomão e Ivan, um era médico e o outro dentista, Nado, Bita, Nino e Lala. Puta que pariu!